Em votação, você quer discutir ou justificar voto? Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado contra o voto do deputado Sérgio Magés, que é o arquivo geral, deputada Janete de Sá, para justificar voto. Só ratificando que o item 3, a deputada Eliana Dadalto votou contra. Deputada Janete de Sá, com a palavra. Eu votei a favor, apesar de, por conta da Comissão de Justiça, ter definido pela inconstitucionalidade, mas eu considero que essa matéria, como se trata de um programa, como se trata de uma questão que pode realmente ser reavaliada pelo Executivo Estadual, que ela fosse reavaliada principalmente pela Secretaria de Educação, para que a gente pudesse estar proporcionando uma requalificação profissional, uma melhoria, inclusive, nos ensinamentos, nos conteúdos de nossos profissionais de educação, e que essa matéria proporciona. A gente, é muito difícil conseguirmos uma licença para que esses profissionais possam estar melhorando o seu perfil, aqueles que decidem melhorar o seu perfil. E, com esta dificuldade, fica praticamente impossível a gente estar fazendo com que os professores, os educadores possam estar se qualificando melhor para poder estar passando o fruto de seus ensinamentos para os nossos jovens, nossos adolescentes da rede pública estadual. Eu gostaria também de deixar registrado, não poderia, que nós, nesse recesso, estamos retornando hoje do recesso, mas a gente, nesse mês de julho, nesses 14 dias do recesso, nós tivemos duas datas muito importantes. Uma delas foi o dia 25 de julho, que foi o Dia Internacional da Agricultura Familiar. E, para lembrar a data, o querido município de Santa Maria de Getibá realizou, de 21 a 23, a tradicional festa do colono, homenageando os agricultores familiares, que são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico e social daquele município. Parabéns, Santa Maria, parabéns aos colonos, pelo Dia do Colono e pelo Dia Internacional da Agricultura Familiar. E, no dia 28 de julho, foi o Dia Nacional do Agricultor. E também é importante lembrar dessas datas, pois o Brasil passa por uma das maiores crises econômicas da história, mas, mesmo assim, o setor agropecuário, ele continua dando exemplo de competência de trabalho. Na informação sobre o produto interno bruto do primeiro trimestre de 2017, enquanto vários setores da economia de nosso país estão negativados ou próximos de zero, o PIB do setor agropecuário cresceu 13,4%. E olha que nós tivemos um problema sério no nosso Estado, que não acompanhou o mesmo movimento, mas teve também um valor significativo no PIB do nosso Estado em relação ao primeiro trimestre de 2016. Eu quero, com essa minha fala, aproveitando esse momento, parabenizar os nossos guerreiros e guerreiras do campo, que, com o seu trabalho diário, alimentam a população do interior e da cidade. Quero também aproveitar a oportunidade para convidar todos. Hoje, nós temos reunião às 19 horas da CPI, que investiga os maus tratos de animais no Estado do Espírito Santo. E nós vamos estar ouvindo, às 19 horas, aqui no plenário Rui Barbosa, o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória, Luiz Emanuel Zuin da Rocha, o subsecretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Barbosa Filho, e o diretor do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental do CVSA, que é o Rogério Almeida. Eles vão estar falando sobre os lamentáveis episódios de abandono dos animais nas regiões de ilhas aqui de Vitória. Nós tivemos um episódio, ali próximos e na Ilha da Pólvora, onde vários animais foram abandonados e, por uma ação da CPI, mesmo no nosso recesso, foi possível fazer o resgate. E nós vamos estar exatamente hoje conversando nessa reunião, nessa audiência que terá, para saber para onde foram os animais, como estão os animais, se foram castrados, se foram vermifugados, se foram vacinados e também traçarmos estratégias de evitarmos que esses abandonos constantes que existem nas ilhas, naquela região, eles possam cessar com uma ação mais sistemática, coordenada e organizada da Prefeitura de Vitória. Item 6. Discussão prévia do Projeto de Lei 56, deputado Amaro Neto, que torna obrigatória a contratação de percentual mínimo de trabalhadores e idosos nos quadros funcionais de empresas privadas do Estado. Em discussão à matéria, não havendo nenhum senhor deputado que queira discutir, eu vou colocar em votação o parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Em votação aos deputados que aprovam o parecer da Comissão de Justiça, permaneça como estão aprovado contra o voto do deputado Sérgio Majéssica. A matéria será arquivada. Item 7. Discussão prévia do Projeto 57, deputado Jami Maline, que institui dispensa do ponto e dia de descanso do servidor público estadual. Em discussão à matéria, não haver ninguém discutir em votação. Se o parecer da Comissão de Justiça for aprovado, a matéria será arquivada. Os senhores deputados que aprovam o parecer da Comissão de Justiça, mandando arquivar a matéria, permaneça como estão. Aprovado contra... Aprovado por unanimidade. A matéria vai para o arquivo. Item 8. Discussão prévia do Projeto de Lei 91, deputado Amaro Neto e doutor Écoles, que obriga as farmácias e drogarias do Estado a manter recipiente de coleta de medicamento, cosméticos, insumos, farmacêuticos e correlatos. Em discussão à matéria, com a palavra o deputado Écoles, para discutir a matéria.